Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Bruna Marquezine e Neymar são flagrados novamente no mesmo lugar. E o web dispara, estão juntos. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Quase seis anos após o término definitivo de seu relacionamento, Neymar e Bruna Marquezine voltaram a ser pauta de discussão. O motivo? Ambos foram vistos juntos no aniversário de Anitta na última terça-feira, 26. No entanto, parece que esse não foi o único evento em que estiveram presentes durante sua estadia em Miami, nos Estados Unidos. Bruna e Neymar foram à galeria da artista Tânia Oliveira, reconhecida por suas pinturas de animais. Em dois posts distintos, ela compartilhou fotos dos famosos segurando suas obras. Para a atriz, Tânia escreveu, Bruna, obrigada querida. Desejo a você muito sucesso sempre. Para o jogador, deixou a seguinte mensagem, obrigada mais uma vez pelo carinho e atenção, você é sempre tão querido. Embora Tânia não tenha indicado se Neymar e Bruna foram juntos à galeria, um detalhe chamou a atenção dos internautas, as fotos foram postadas com apenas uma hora de diferença. No antigo Twitter, a coincidência encheu de esperança aqueles que ainda acreditam em uma reconciliação. Neymar e Bruna Marquezine vão voltar, afirmou um internauta. O retorno de Neymar e Bruna Marquezine é inevitável, o ex está vindo, brincou o outro. Essa conta anda artista, sabe o que está fazendo, comentou um perfil internacional. Eu duvidava muito em que eles voltariam, mas depois disso eu não duvido mais, disse outro usuário. Bruna Marquezine e Neymar se ignoraram na festa de Anitta. A má notícia para os entusiastas remanescentes de Ambrumara é que o clima entre o ex-casal na festa de Anitta não era exatamente amistoso. De acordo com informações do jornal Extra, Bruna ficou surpresa com a presença do ex-namorado. Parecia uma pegadinha armada para ela. Bruna ficou incrédula, disse uma fonte do veículo. Embora estivessem no mesmo ambiente, Neymar e Bruna não se cumprimentaram. Segundo Extra, o jogador passou a maior parte da noite ao lado de Jade Pico. Os dois tiveram um breve romance no passado, logo após o término da influência. Conheciadora com João Guilherme, que agora é apontado como um novo interesse amoroso de Marquezine. E você? Achou normal esse encontro entre Neymar e Bruna Marquezine? Acredita que possa existir mais alguma coisa, ou realmente a fila já andou? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí Tchau, tchau.